Bem-vindo ao canal Viajante Turístico, hoje eu vou fazer um vídeo aqui na Avenida Lourenço da Silva Braga, ela começa exatamente aqui, aqui no bairro de Educandos e termina lá no centro, depois da Manaus Moderna chegando mais precisamente ali no Ródromo, que é o Porto. Vamos seguindo por aqui, já convidando você aí para se inscrever no canal, deixe aquele like aí, comentários também é bem-vindo, esse é o canal Viajante Turístico. E aí 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 Essa avenida não é muito grande, ela, como eu falei, termina aqui no centro, aqui nós estamos chegando aqui na beira do Rio, perto aqui da Manaus Moderna e chegando aqui também do lado direito é a famosa feira da banana, já está fechado, hoje é domingo e aqui do lado esquerdo é onde começam os barcos que viajam para o interior do Amazonas, começa aqui das balsas, tem a balsa vermelha, a balsa amarela, a balsa branca, que é a vermelha. Hoje é domingo, então o movimento aqui está bem pouco, porque durante a semana é muito difícil de fazer um vídeo que nem esse por aqui, porque é muito de trânsito. Música Ela está finalizando aqui, que é a entrada para quem entra de carro para o porto, para o ródulo, por aqui, a entrada de pedestre do outro lado e aqui finaliza aqui a Avenida Lourenço da Silva Braga, aqui é o Mercado Adolfo Lisboa e ela termina aqui. Esse foi o vídeo de hoje, vídeo da série Conhecendo Manaus, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí seu like e muito obrigado e até o próximo vídeo. Música 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 Música